O primeiro comunicado é o seguinte, gente, já está rolando as informações, inclusive, que o doutor Gerson Lavorato, pessoa muito querida em Santo Antônio da Platina, testou positivo hoje para o coronavírus, para o Covid-19. Inclusive, muitas mensagens pedindo oração, os amigos aqui citando em vários grupos de WhatsApp aqui de Santo Antônio da Platina, pedindo oração aí para que ele se recupere. Acompanhamos aí, nos últimos dias, notícias ruins, inclusive, referente à própria família Lavorato. E para você que nos acompanha aqui no nosso programa, eu quero somente alertar você o seguinte, o doutor Gerson, através da própria família, ele foi encaminhado até a cidade de Londrina. Tinha um comentário falando que o helicóptero veio buscar ele, levou para lá, que estava em estado grave e tudo mais, mas não é bem assim, tá? Informações que a ANP TV recebeu, tá ok? Ele foi encaminhado pela própria família para Londrina por precaução, tá? Ele está bem, inclusive, para você que está nos acompanhando, com catéter de oxigênio, vai fazer aí todos os exames, inclusive, e a família pede para que todos fiquem tranquilos, inclusive, tá? Ele está bem, tá? Testou positivo hoje, foi encaminhado para Londrina pela própria família, tá ok? Para você que está nos acompanhando, a informação, é claro, obviamente, alguém vai falar Pô, Tanilo, essas informações é complicado divulgar e tudo mais, só que o que eu quero trazer para você é o seguinte, são informações que, às vezes, a própria família coloca em algum grupo, um grupo repassa para os amigos, não é verdade? E a gente tem a missão de tranquilizar todos vocês, tá ok? Para você que nos acompanha no nosso programa, muito obrigado pela sua audiência, tá? É muito bom ter você conosco aqui, tá bom?